Sobre o poder legislativo, porque a última sessão do ano da Câmara de Vereadores de Cuiabá foi cheia de polêmicas. O projeto de lei que aumenta os salários do prefeito, do vice e dos vereadores para 2017 foi aprovado. Já a atualização da planta genérica, que serve de base de cálculo para o IPTU, ficou para ser discutida em janeiro. A proposta da prefeitura, enviada em 2015 por recomendação do Tribunal de Contas do Estado, pedia 35% de aumento, mas a própria bancada governista não queria realizar essa votação. O que nós queremos é não dar esse presente de grego para a população de votar o IPTU. Nós queremos jogar isso para frente, até porque os imóveis estão depreciando e não valorizando. Já um grupo era favorável à votação. A atualização de 3 em 3 anos é uma recomendação, elas são necessárias que a planta genérica seja atualizada. Ela era para ter entrado na pauta no ano passado e creio que por questões políticas não entrou em votação. Eu acho que seja necessário que agora ela entre na pauta de votação. Mas 17 dos 25 vereadores não aceitaram incluir o tema na pauta. Não tinha tempo hábil para fazer os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, nem na Comissão de Ordem Econômica. Por isso, ficou decidido por unanimidade dos vereadores que essa questão da planta genérica será debatida no próximo exercício. Só que essa última sessão do ano aqui na Câmara de Cuiabá ainda aguardaria uma outra grande polêmica. A votação do aumento de salários dos vereadores, do prefeito e do vice. Todos vão começar 2017 ganhando mais. O salário dos vereadores passará de 15 mil para quase 19 mil reais, um aumento de 26,5%. Automaticamente, a verba indenizatória deles também terá o mesmo aumento, de 9 mil para mais de 11 mil reais. O prefeito teve um reajuste maior, vai passar de 17.600 para mais de 23 mil reais. E o vice, mais ainda, 87% dos atuais, 10 mil para 18 mil e 700 reais. 14 vereadores votaram a favor dos aumentos, 7 foram contrários e 3 não compareceram à sessão. O reajuste dos salários dos vereadores terá um impacto de mais de 8 milhões de reais nas contas da Câmara em 4 anos. Não custa lembrar que em 2017, o orçamento de Cuiabá terá redução de 30 milhões de reais. Saúde e educação vão sofrer cortes de verbas. O relator do projeto foi Oséas Machado do Próximo. O que nós fizemos aqui foi acompanhar o reajuste da RGA, desse período dos 4 anos. Haja vista que ele só poderá ter um novo reajuste só daqui a 4 anos. Pois é, o prefeito Mauro Mendes precisa sancionar o projeto de lei para que ele passe a valer. E durante a última sessão da Câmara, os vereadores de Cuiabá aprovaram as contas deste ano da Prefeitura de Cuiabá.